Parabéns a você Para a menina Amanda Uma salva de palmas Beijinho, querida Amanda Muitos, muitos parabéns Espero que passes um dia muito feliz E este Cássio está longe Mas nunca vos esquece Um beijinho no teu coração Parabéns e muitas felicidades Desculpa, mas não fiz a barba Não há lâminas Beijinho É o dia que Deus te deu Um beijinho 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 Ano beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Fosse, don't you? Be happy, ok? Love you. Hi, Amanda. Just wanted to wish you a happy sweet 16. Hope you have a beautiful day. And I wish you all the best today and always. Even though I'm far away, I'm thinking of you on your special day. Love you very much, sweetie. Have a good day. Hi, Amanda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muitos parabéns, minha querida. Uau, já são 16 anos de vida. É incrível como tu cresceste, como tu mudaste. Parece que ainda foi ontem que estávamos aqui reunidos na minha casa com a tua mãe para celebrarmos o chá do teu crescimento. Nem quero acreditar. Olha, que tenhas um dia lindo, cheinho de surpresas, de momentos felizes. Mas, tu sabes, 16 anos é uma idade muito bonita da tua juventude, em que tudo se vive com mais intensidade, mais power. Eu desejo-te que vivas com entusiasmo, fazendo o que tu gostas, realizando os teus sonhos, acreditar que tudo é possível. É verdade, com esforço, com trabalho, mas tudo é possível. Olha, que Deus te abençoe, com muitas graças, que ilumine o teu caminho, os teus pensamentos, as tuas decisões e que tenhas um futuro brilhante pela frente. Um grande abraço, beijinhos, tchau, 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 tchau. Um grande abraço, beijinhos, tchau, 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 tchau. Olá, Amanda, estou aqui hoje para te desejar os parabéns e para te dizer que gosto muito de ti. Não sei se te lembras, mas eu fui tua ama durante algum tempo. Brincávamos, íamos ao parque, fazíamos caminhadas, gostavas muito de comer, mas também me ajudavas a fazê-lo. Eras uma criança muito alegre, muito divertida. Hoje, uma jovem linda, inteligente. Hoje é o teu dia, o dia dos teus anos. 16 anos. Um ano de experiências, um ano de desafios. Os teus pais devem ter muito orgulho em ti. E tu podes-lhe agradecer por te ter me dado a vida. Que a vida te mostre o caminho da alegria, hoje e sempre. Beijinhos. Oi, Amanda, feliz aniversário. Tudo o melhor para você. Você sabe que eu te amo e eu espero que nos vemos em breve. Tchau, tchau. Feliz aniversário, Amanda. Espero que nos vemos em breve. Nós podemos nos juntar em breve. Ok? Tive uma boa noite. Tive um bom dia. Tive um dia especial. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau year in your life, for your future, lots of exciting adventures, lots of fun, and love and health. I also wanted to share with you what happened to me on my 16th birthday, or my adventure, which was I decided to make a pudding. I was home alone, and I was going to make a pudding flan. My sisters, my parents were all working, and I got so involved in my pudding that I forgot I had a dentist appointment, so I never went. In the process of making my pudding, I dropped the glove into the pudding, and things didn't go quite smoothly, but at the end of the day, we ate the pudding, it was okay, it was good, I guess, and everything worked out. I didn't even get penalized, as far as I remember, for missing my dentist appointment. So, just to let you know that sometimes, even though things look like they're a bit of a mess, they do work out. So, all the best, and lots of health, love, and happiness in your future. Bye. Happy birthday, Amanda. Woo-hoo. I want to wish you a very happy Sweet 16 today. I know this is not the ideal setting for a birthday, still, because we're, you know, in the same situation. But still, I hope you have a wonderful day, that you're feeling good, that you're happy. And I want to send you a big virtual hug. And hopefully, the next one, the Sweet 17, and the following ones, will be back to normal, so you'll be able to have a big party with everyone together. Okay? Miss you a lot, Amanda. Please take care. And have a great day. Beijinhos. Happy birthday. Hey, Gia and Amanda. Somebody told me that you're going to be 16. So, Sweet 16 for you. Happy Sweet 16, my baby. Listen. Ah, Tioga is missing you a lot. It's a long time that I haven't seen you, but I've seen you even in the belly. So, I know you for a long, long time. And I love not only you, but all your family. Okay? You, guys, are very, very special for me. And right now, it's your day. It's your time to celebrate. And we are sending all the good vibes and all our love to you. Okay? So, Sweet Girl, Happy 16. From over here, we are in Atlanta, to you. And we are waiting for you over here. Come and visit us. You can stay in our house. All right? Love you. Bye. Oi, Amanda. Que felicidade. Beijo. Feliz aniversário. Oi, Amanda. Tudo bom? Seu primeiro sorvete foi aqui no Brasil. Espero que você volte aqui para fazer outra coisa, primeira vez, né? Beijo. Feliz aniversário. Parabéns, Amanda. Espera aí. É que hoje a gente tem um aniversariante aqui também. A Marina também faz aniversário, ó. Estamos aqui para comemorar. A véia louca já roubou aqui o morango do bolo. Parabéns, Amanda. Tudo de bom. Felicidade. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amanda. Happy birthday to you. Happy 16th birthday, sweet 16. E aí, Amanda, eu gostaria de desejar você um bom dia, eu sei que não estamos celebrando como você esperava, mas sabemos que nós estamos pensando em você, nós gostamos de você, nós desejamos você, nós desejamos você bem, porque, infelizmente, na sua 16th birthday, você tem covid-19, mas você vai passar por isso, eu gostaria de desejar você um bom dia, muita amor, muita felicidade, e para muitos anos mais a 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 mais. E não se esqueça, quando você precisa, eu estou aqui, você vai passar por isso, você vai passar por isso, você é um bom cookie, e só sei que você é amado, tenha um bom dia. Happy birthday, Amanda, I wish you, I wish you well, and I hope you're not, you don't have that much symptoms, and bye. Hi, Amanda, how are you? I'm good, yeah, and you? I just wanted to wish you a happy birthday, even though we can't come, and bye. Go. Happy birthday, Amanda, um, all I want to say is for you, uh, for, well, all I want to say is, uh, happy birthday, and hope, uh, to Delina, to Louie, Anthony, and you, to be, uh, uh, to be, to feel better, uh, uh, happy birthday again, bye. Happy birthday, Amanda, I wish you the best. Ok, Amanda, o parabéns e que para o ano voltes a fazer, ok? Música 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 Música